Fala galera seja muito bem-vindo de novo no canal cripto nichols brasil mais uma vídeo para vocês pessoal vamos olhar rapidinho mercado segundo com em Paprika total capitalização dia de hoje 242 bilhões de dólares Bitcoin 8.666 e teriam 167 xrp 23 centavos 20 em 0,005 vamos olhar o que tá acontecendo no mercado publicado pela coinspeaker publicado ontem dessa que será que o xrp e apto para alcançar 692 de dólares para esse ano será galera comenta você sair me ajuda mas meu meu ponto de vista para esse ano eu vou ficar feliz assim $100 galera 692 e pode alcançar mas não tão rápido assim mas vamos só torcer vamos olhar essa publicação o preço dos xrp poderá atingir 692 de dólares em 2020 o preço atual xrp é cerca de 25 centavos de dólares analisamos alguns fatores que podem ajudar o xrp a obter uma grande vantagem e aumentar seu valor para 692 por ganhar uma moeda esse ano se acontece vamos ficar milionário final do ano cara galera qualquer um pode emitir seu próprio dinheiro e essa deve ser a principal noção da fintech no ciclo 21 segundo as estatísticas o o volume diário pagamentos internacionais equivale na quase 10 trilhões de dólares o volume diário galera sendo 5 trilhões tratados pela sistema de pagamentos internacionais swift foi projetado em mil novecentos mil novecentos e setenta e dois mas muitos bancos ainda usa o software desatualizado de 40 anos de idade as contas bancárias internacionais mantém 27 trilhões de dólares em dinheiro esse que eu tava falando com com vocês a pessoa contas na sistema nosso vosso account tem a ativo parado na cerca de 27 trilhões de dólares vamos olhar esse aqui esse infográfico eu mostrei nesse canal várias vezes esse infográfico guardei esse imagem porque esse é muito interessante capitalização do xrp na época que tirou esse a infográfico chegou 30 bilhões agora a caiu na porque talvez esse no ano de aqui ó fevereiro de 2018 a após da corrida de touro em início de 2018 chegou 30 bilhões capitalização do xrp olha o volume dos cinco trilhões olha a conta ativa parado nesse sistema de banco de correspondência nosso o vosso bank accounts 27 trilhões de dólares e gigante galera olha esse aqui ó tá batendo os números vamos considerar o volume de pagamentos internacionais declarado acima considerando o hipótese que atingir esses números aí ou talvez a mais na ou menos se a maioria dos pagamentos internacionais feitos pelos bancos começaram a fluir através das soluções da hipótese poderá ganhar até dois mil por cento em seu preço com esse nível de preço aumentaria o valor do mercado da moeda para 27 trilhões de dólares e isso significa que o o xrp pode atingir aproximadamente 6992 de dólares e muito grana galera se você tem mil xrp e se sai com 692 mil de dólares vezes quatro milionário galera e incrível muito grande será que acontece esse ano vamos torcer pessoal estou torcendo e eu fiz um vídeo aí no início especulando tudo esse que tá falando aqui especulação na porque ninguém sabe o que pode acontecer no futuro uma analista disse em outro analista falou que quando os a o shift ou a empresa é por conseguir captar 10 por cento da do mercado do o xrp pode valer 50 dólares esse 10 por cento que tá falando imagina se captar o mercado de derivativo mercado de de forex que tem cinco trilhões também de movimento por dia a que mais a todos esses imensas internacionais que tem o volume de 155 bilhões eu acho a mais a mais ou menos segundo na vinguta que movimenta no esse só remessa internacional através das pessoas trabalham fora do país do próprio país na por exemplo eu tô aqui no brasil e sou estrangeiro e manda para para pagar os meus a obrigações lá impostos e o que eu pega esse eu o reais eu pego o meu parte a esse aqui o converte no ativo digital seja xrp e xrp e o mando para meus pais para pagar os meus obrigações esse remessa que tô falando que tem a volume de 155 bilhões de dólares por ano segundo na vinguta imagina se captar esse mercado de 155 por cento fluir no no reponente usando o ativo digital xrp o manegram 10 por cento do volume de transação deles já tá no odl liquidez sobre a demanda esse o manegram está tentando alavancar a tecnologia da empresa e por porque eles estão tendo um bom resultado comprovado os a contabilidade deles declararam que o tecnologia da empresa e por o dl está trazendo muito valor para a empresa e com certeza não sou o manegram que está percebendo nisso ria a avisa que mais aí os 40 50 bancos centrais eles estão percebendo eles estão percebendo esse tecnologia da empresa e por galera vamos olhar o próximo assunto aqui e se semana vai ter um conferência de ou fórum econômico mundial vou contar você seguir davos 2020 terá lista impressionante de palestrantes se ou da empresa ripple também pode participar confirmado ele tá lá a charles as 15 sentar lá o que mais que está em relação mundo de criptomoeda ativos digitais com certeza e uma dos assuntos nesse fórum econômico mundial e ativos digitais na suíça e black chain digital technology e esse evolução no sistema financeiro com certeza já está chamando a atenção dos líderes mundiais uma dos assuntos e esse nesse semana galera aqui ó líderes empresariais e políticos de todo mundo estão se preparando para participar de outro sessão do novo fórum econômico mundial em davos na suíça o se ou daí por pode ser um dos convidados vamos olhar esse aqui ó seja como for houve algumas conversas não confirmadas sobre se ou da hipo brad carlinhos tendo uma reunião com donald trump e o presidente do banco central europeu christine lagarde como lagarde já disse que o banco central europeu quer desenhar um papel ativo nas criptomoedas a ligando que o banco central europeu deve estar à frente da curva quando se trata cbd6 a moeda digital dos bancos centrais só podemos esperar que ela abra as portas de criptomoedas vamos torcer galera vamos ficar ligado porque estou muito otimista vai ter muitas informações que eles vão discutir nesse fórum e semana vamos olhar esse aqui vídeo publicado pela outro nesse cara xrp 2020 vamos traduzir direito aqui estão algumas sessões em que prestar atenção também em davos amanhã como a tokenização pode tornar os ativos e líquidos mas a se serve sem criar um novo risco financeiro sistemático esse é muito legal como a digitalização tokenização pode tornar os ativos e líquidos mais acessíveis sem criar um novo risco financeiro sistemático interessante também que o presidente supere o endereço e um dos poucos eventos transmitidos ao vivo vamos olhar esse aqui ó para amanhã uma hora e meia até duas horas eles vão falar sobre black chain tokens no black chain que está criando e permitendo os imóveis real equities ou ações dos corporações e e outros ativos financeiros que pode estar feito o comércio nos mercados secundários como o tokenização vira os ativos e líquidos mais acessíveis sem criar um novo risco sistemático financeiro isso é muito legal galera será próximo aqui vamos olhar o próximo aqui ó o presidente dos estados unidos donald trump amanhã 11 e meia até minha minha meu dia no horário de lá vai fazer um seu palestra não sei que assunto que ele vai destacar isso aí vão ficar ligado esse é muito interessante galera será que vai ter um pico nos ativos digitais será que você vai provocar o fumo o filho de sinal medo de ficar fora e uma dos acho que grau ver que você me ajudou nesse obrigado aí cara por ajudar por traduzir se fio me sinal esse um a gíria americana quando provoca o pico nos mercado o fumo que vai entrar na as pessoas fica com medo fica fora então todo todo mundo vai entrar fica comprando provoca uma pressão de compra e sob os preços né espero que então ela vai destacar alguns aí nesse digitalização nesse tokenização nesse black chain dessa ledger tecnologia ou se ele vai comentar se srp vai bombar nos srp galera no dia 24 o christine lagarde vai fazer o nosso palestra e presidente do banco central da europa cristalina george eva a presidente do fundo militar internacional esteve nos que na secretária do tesouro dos estados unidos eles vão falar sobre o visão econômico global o ato fiscal a montar meses a necessário do mitigar da economic downturn em 2020 qual os medidas fiscais imunitária são necessário para mitigar os quedas econômico para esse ano os agendas para esse ano aparece fórum a e acessando os riscos de político o impacto do aquecimento global global climate change da colocar no prioridade os crescimento global crescimento inclusivo para o todo mundo na esse ativos digitais com certeza sem dúvida nenhuma vai trazer um a crescimento inclusivo do sistema financeiro porque com esse sistema ativo digital criptomoedas se pode abrir uma carteira digital sua sem instituição no meio sem banco vai fazer democratizar vai fazer democratização do sistema financeiro porque usando o aplicativo internet celular smartphone se pode abrir seu carteira se poder você pode comprar o ativo se pode receber ativo se pode receber pagamento então galera não precisa abrir conta bancária para fazer o seu negócio abre carteira digital banco central do do brasil todos os bancos centrais bancos centrais da índia do da canada federal reserve falou isso fundo militar internacional porque esse a tecnologia black chain digital ledger technology e muito seguro esses carteiras digitais que estão abrindo aí e muito seguro galera pode fazer transferência pagar pessoa no outro lado do mundo em questão de 20 minutos ele recebe sem intermediário inclusão financeira vai aumentar galera esse é muito legal vamos ficar ligado nesse fórum essa semana próximo assunto aqui publicado da dele errado eles publicado ontem e diz aqui que o bitcoin e os altcoins com essa alternativa está na beira do ciclo muito grande ou um pico muito grande que o bitcoin pode chegar sem mil dólares 10 o analista do deitadas muito legal vou sentar nesse e publicação acho que não é tudo tudo esses a a especulação que pode chegar 30 mil 100 mil um milhão para mim especulação se eles olha se eles são bons no no ano a fazer o análise técnico dos das curvas dos históricos anos conforme dos dados das velas dos dos volumes e o que é para mim tudo esse especulação ainda galera ninguém consegue falar que realmente lá chega lá por amanhã 50 mil ninguém ninguém conseguiu contar porque tudo isso depende do mercado e todo esse risco de manipulação né quem tem grande carteira aí um trabalho sincronizado e por isso esses análise aí análise técnico e para mim e difícil acreditar eu acredito nos fundamentos nos fatos nos trabalhos que a empresa está fazendo no visão da empresa no equipe no tecnologia esse que eu acredito galera o ripple tem tanto aspecto para acreditar nesse próximo assunto aqui publicado na mesma dele errado esse publicado hoje 38 dos sem maiores bancos do mundo testaram integraram ou investiram na tecnologia de remessa da hipótese do relatório quais são esses bancos a gente sabe nesse galera e difícil lista nisso aí eu mostrei para vocês a planilha a os bancos centrais a veja aí no canal tem também mais de quase banco tudo do japão tá no estão usando em tecnologia da empresa e por galera mas vamos citar alguns aqui bem e parevas japão post banco banco santander a gente sabe nisso banco real da canada hsbc o bs unicredit fritado padrão o espaco da austrália banco material da canada disse bank sumitomo mitsui trust holding banco comercial empresa canadense no morro holdings itaú galera gigante grupo gigante pnc financial services banco bradesco se a escanda nivista inscrito da banking abre muito tem muito galera no geral a ripple diz que mais de 300 instituições financeiras em mais de 40 países usam sua tecnologia tecnologia incluindo american express moneygram santander e sbrm 300 instituições financeiras direito fora dos empresas em direito na próximo aqui publicado ontem e você em breve você poderá gastar xrp na amazon e nos principais varejistas com uma nova integração bitpay muito legal galera será que vai chegar aqui no brasil amazon brasil o paypal e mercado livre tem seu parceria a eles estão fortalecendo a parceria aqui no brasil e fez um vídeo e também veja aí no canal mas aqui esse eu realmente uma dos osso real de micro pagamento galera porque além que rápido quais nesses ativos digitais que pode que tem aspecto que pode ser usado nos micro pagamentos no pagamento de cinco reais 13 reais se você compra aí de 19 90 e se são considera considerado micro pagamento galera se você fala nos grandes instituições financeiras que fazem que mesa internacional o que 20 reais para nesses grandes grupos galera 20 reais e considerado como micro pagamento se você vai lá no starbucks a porque quem tá aqui ó os cartões presentes oferecendo aos detentores de criptomoeda uma maneira fácil de gastar seus produtos ativos digitais em uma longa lista de principais varejistas e restaurant incluindo amazon burger king doardash dominos pizzeria dominos game stop e home depo como tipo igual leroy merlin nos estados unidos se você vai lá no dominos compra um pizza de de 10 20 dólares e ser considerado como micro pagamentos quais são pergunta tá pergunta para vocês quais são nesses ativos digitais que certo nos micro pagamentos e teriam pico em casa a bitcoin que tem transação de até uma hora se você compra pizza para para liberar para você o pizza para confirmar o pagamento se o pizza já tá duro já tá de lado já se você compra café no starbucks e o café já tá de lado para confirmar o pagamento eu pessoa não libera seu café até você confirmar o pagamento falar o senhor seu pagamento não confirmou aqui não libera café o senhor não libera pizza porque pagamento não libera aqui não confirmou o xrp atente nesse galera olha esse aqui ó transação velocidade de transação três segundos bitcoin 66 minutos e teriam dois minutos talvez pode né se tem a transações muito em um certo momento esse poderá gargalo olha aqui ó quais são nesses três a criptomoedas que tem alta escalabilidade escalabilidade olha aqui ó bitcoin 30 32 transações cada segundo bitcoin 64 xrp 1500 transações cada segundo então sem dúvida olha o curso de transação nem chega nenhum centavo o curso de transação rápido alta escalável baixo custo próximo aqui eu pesquisei aqui para vocês galera olha o próximo imagem aqui ó bitcoin 7 transações por segundo e teriam 20 das 48 lá com 56 bitcoin cash 60 paypal 193 rippo 1500 visa 24 mil olha tá a diferença é muito gigante que levo mas o ct ou da empresa rippo diz que no momento não precisa atualizar não precisa mexer mas assim que o volume aumenta eles vão vão fazer o upgrade da rede eles podem chegar 50 mil transações por segundo veja aqui ó rippo is becoming the fastest transaction platform as it can process up to 50 transactions in a second olha galera 50 mil transações por segundo dobro do que avisa a empresa rippo pode captar o mercado todo o dinheiro do mundo e se o ct ou da empresa rippo diz qual o mercado que eles podem captar o todo o dinheiro do mundo bom não vou esticar muito espero que vocês gostaram desse vídeo se a sua primeira visita aqui não esquece de se inscrever liga esse ninho para não perder meus próximos vídeos da like e compartilhe muito obrigado até próximo vídeo galera e aí